Por isso eu clamo todos os dias. A voz eu clamo, Senhor. Poderia ficar só com essa primeira parte, né? Mas hoje eu quero frisar. A voz eu clamo, Senhor, todo dia. Posso perguntar? Você clama todo dia? Eu acho que eu posso dizer que eu clamo todo dia. Porque todos os dias eu me sinto necessitado. Todos os dias eu me sinto pobre. Todos os dias eu me sinto em luta. Numa jornada. Numa caminhada. Todos os dias eu tenho que alcançar. A cada dia eu tenho que conquistar. A cada dia eu tenho que chegar lá. Por isso eu clamo todos os dias. Não é clamar o dia todo. É clamar sempre. E eu me lembro, por exemplo, do querido São José. que orou e viveu as suas noites e dias. E não se sabe quanto tempo aclamar, aclamar, aclamar. Até o anjo lhe responder o que deveria ser feito. Nós podemos pensar também na Santíssima Virgem Maria como mãe. como intercessora. E no início da igreja, como zeladora, como pessoa que tinha clareza do que Deus estava fazendo e poderia orientar. Seu temor a Deus, sua busca, para poder trazer à primeira comunidade luzes. Nós podemos pensar em nosso Senhor Jesus Cristo, que se ausentava tanto, tantas noites, subindo aos montes, buscando-os a solidão e o silêncio para falar com o Pai. Quantas vezes, no evangelho, quem mais ora, quase que o evangelho inteiro, é nosso Senhor Jesus Cristo. E quando os apóstolos olham e falam, ah, ensina-nos a rezar, ele fala, ah, chame a Deus de Pai. Vamos voltar ao início, vamos voltar ao versículo. Clamar todo dia para um pai? Um filho pedir ao pai? Maravilha! Que seja todo dia, que seja toda hora, que seja todo instante. Que até saibamos agradecer, contemplar, bem dizer e sermos felizes com esse Pai, esse Pai nosso. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.